Hoje é o nosso recorde, a gente está fazendo hoje 23 cirurgias. Então nós tivemos um procedimento cirúrgico aqui nessa sala, o paciente acabou de ser encaminhado para a recuperação anestésica e agora está entrando a equipe de back-office. Entra a circulante de sala, que ela começa a tirar todo o aparato que foi utilizado, começa a fazer a limpeza dos equipamentos, entra a equipe da central de materiais, que ela vai fazer a contagem dos instrumentais e encaminhar esses instrumentais para a central de materiais para que seja feito o reprocessamento para as demais cirurgias, a equipe de higiene e a equipe de engenharia clínica. A gente tem uma grade que a gente tenta programar para qual cirurgia conforme o pote, a complexidade cirúrgica e de qual o procedimento que vai entrar em cada sala. Todos em prol de agilizar e otimizar essa sala para que a gente prepare para o próximo procedimento.